Fala galerinha Nossa Vida de Cinema. Oi gente, tudo bem? Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde. Como vocês estão, gente? Hoje vamos maratonar agora, né? Vamos maratonar o Popaz, gente. Isso, vamos mostrar vários lugares pra vocês, vários shoppings e vamos mostrar o cardápio todinho pra vocês. É isso aí, o cardápio todinho do Popaz em várias lojas. A gente vai mostrar tudo pra vocês no Boulevard Tatuapé, gente. Vocês vão conferir com a gente agora mais uns lanches deliciosos aqui dessa casa maravilhosa, gente, de Louisiana. É isso aí. Então, dá uma olhadinha aqui, a gente vai mostrar pra vocês. Acompanha e tamo junto. Beijo no coração, quem não é inscrito ainda se inscreve no canal. Valeu Nossa Vida de Cinema, tamo junto. Olha que loja linda, gente. Ó, saiu o novo lanche, hein? Ó, CBF, vamos provar pra vocês, hein? É isso aí. Até já. Fala, galera, em Nossa Vida de Cinema. Voltamos, pessoal, e voltamos com... A mesa já aqui, com as delícias. Maravilhas. Meu Deus do céu, gente. Eu tô louco pra comer logo. Vou provar esse novo lanche do Popaz. Gente, saiu agora o novo lanche, chama o CBF, é cebola, frango e bacon, gente. E nós pedimos também um de frango com cheddar. Aham, pra gente não provar ainda, a gente vai mostrar pra vocês. É, e você que tá vendo esse vídeo primeiro, confere os outros vídeos também, que nós já provamos outros lanches também, aqui do Popaz. E vamos fazer uma maratona de Popaz agora pra vocês, gente. Vamos lá, vamos começar então com o lanche novo, então, gente? É. Então vamos. Olha isso, gente. Ele é bem grande, gente. Eita, ele é bem grande. Vai. Vamos lá. Nós pedimos os molhinhos também. Uhum. Ele vem com molho Nola. Esse, oh, Louisiana. Esse lanche novo. Hum. Hum. Gostou, amor? Nossa. Sempre. Hum. E o pão deles é maravilhoso. Eu amo. Hum. Caraca. E o frango sempre bem crocante. Hum. Que bom, né, velho? Hum. É o melhor. Batatinha top de linha. Hum. É até um guardanapo. Essa batata, eu ainda nem comi de novo. Provadíssimo, 100%. Mas essa batata é demais, gente. Essa batata todo mundo teria que provar. Hum. E vamos provar. Vem que vocês vão amar muito. É demais essa batata. Nossa, que delícia, gente. Sério, você fica saboreando na boca. E o sabor fica... O frango é... É incrível. Todas as combinações. Mesmo todos os lanches tendo de frango. Aham. Cada um tem um gostinho especial. Tem um sabor. Aham, sim. Então você pode provar todos. Porque sempre vai ter um diferencial. E esse que a gente vai fazer. Provar todos e mostrar pra vocês aqui. E esse, gente, é o de cheddar. De cheddar. Eita, nós. Eita, nós. Vamos, ó. Gostoso? Nossa. Senta o sabor de cheddar, assim, ó. Sabe? É, ele é um molho de cheddar, tá, gente? E o queijo também. Uhum. Tem o queijo e tem o molho. Nossa, sensacional. Eu aqui esperando. Pra fazer provar. Me desculpa. Normal, né? Ó, pessoal. O cheddar é... Aqui, ó. Bem molhadinho. Não é só o cheddar de... De queijo, né? Uhum. Aquele... Igual o queijo normal. Hum. Nossa, muito gostoso esse. Hum, o pão também é, mano. Aprovadíssimo também. Parabéns, pessoal. Parabéns, papais. Muito obrigado. O novo lanche. E a de cheddar também. Estamos aqui, né? Relembrando, pessoal. Estamos aqui no Boulevard Tatuapé. Isso. Vamos gravar mais alguns restaurantes pra vocês. Pra mostrar pra vocês que é o padrão de todos, a excelência de todos os restaurantes. Não importa qual papais que você vai, né? Ó, todos estão sequinhos, bem certinho. O pãozinho não fica molhado. Isso. Todos os papais. E sempre vai ser... Então, vai ser a mesma qualidade. Vai ser a mesma qualidade. A batata tá perfeita. Hum. Ó, a gente pediu de novo os filetinhos, tá? Uhum. Olha como eles vêm assim. São filetes. Uhum. Outra aqui é a coxinha de frango. Olha isso, gente. E esses são os pedaços. Que delícia. Além da coxinha, também tem sobrecoxa. Tem a asinha também. E tem o peito de frango que você pode pedir também em pedaços. Aí você pede. Tem nos baldes, tudo. Você vê os pedaços certinho. Conferem as promoções no aplicativo. E também eles têm as promoções aqui deles todos os dias também. Mas baixe o aplicativo que vale muito a pena. Ó, vamos provar o filetinho. Nossa, muito bom. Como tá o pedaço? Eu vou colocar o molhinho. Que eles têm aqui quatro molhinhos, né? Esse aqui é o molhinho de pimenta. Lembrando, eles têm os franguinhos apimentados e sem pimenta, gente. Que é maravilhoso os dois também. Muito bom, né? Filetezinho daqui. Como eu já falei, não é nada processado, tá? Igual o nugget. É o frango mesmo. Nossa, olha isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Delicioso, gente. A gente vai ficar comendo aqui, vocês vão ficar loucos da vida. Gente, a gente já volta com a sobremesa e vamos mostrar também hoje os cookies novos. Né, amor? Isso, gente. Tem as novidades dos cookies. Os cookies de chocolate. E a gente vai trazer pra mostrar pra vocês. É isso aí. Sundae também, né? Isso. E o sundaezinho. Só vou escolher o sabor, aí a gente fala já já. Então tá bom. Então a gente já volta. Um beijo no coração e ainda que não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu, nossa abezinha. Tamo junto. Fala, gente. Voltamos, pessoal. E agora voltamos com a sobremesa. Gente, olha... Ó, pedimos um sundae de chocolate pra preparar pra vocês e a novidade dos cookies. Olha isso, gente. Que lindinho. Olha isso. Nós vamos abrir pra mostrar pra vocês. Bora. Abre aí, amor. Eita, saluta, hein, neném? Nossa, beleza. Neninha tá aqui. Tá aqui hoje na gravação. Vamos lá. Olha. E como o seu agora tá bem quentinho, gente. Olha. Olha isso. A mulher tá bem macio. Maravilhoso o cheiro. Nossa. Que gostoso. Nossa, que delícia. Bem cremosinho, né? É melhor do que aquele... Daquele outro lugar lá que eu prefiro no comentário novo. Nossa, é muito mais gostoso. Bem macio. Bem macio. Aquele tá mais quentinho. Nossa, eu amei. Também. Super aprovado. 100%. Muito gostoso. Vira o meu melhor para o meu inteiro. Não vou parar porque senão eu vou comer tudo também. Olha aí. Não demora muito o vídeo. Vamos lá. Aqui no meu país eles só trabalham com a massa de baunilha, mas aí você escolhe as caldas de outros sabores. Que é doce de leite e morango, né amor? Isso. Além da de chocolate. E o de banana que a gente chegou a aprovar. Gostoso? Super gostoso. A massa deles é ótima também. A calda de chocolate também perfeita. Gostoso. Sempre perfeito tudo, gente. Os lanches. O pessoal também, o atendimento sempre ótimo. Estava tudo perfeito. Então veio muito aqui no Boulevard, que tá com a pé. E vão conferir os outros vídeos também pra vocês verem os outros shoppings que nós fomos. Delícia. E os outros lanches também. É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradecemos a todos aí por estarem se inscrevendo, compartilhando, comentando no canal. Se seguindo, tudo. É muito importante, gente. Deixem seus comentários bem aqui ou em outra unidade. Deixem seu comentário falando que você foi, que você gostou e que tava tudo perfeito também. Que você amou, que é uma maravilha. Isso daqui é dos deuses, gente. Nossa. Gratidão. Muito obrigado, papais. Muito obrigado também. A gerente Lucas aqui, né? Que nos recebeu super bem. Os funcionários também, que nos receberam super bem também. Parabéns aqui. A loja do Boulevard Tatuapé. É, a toda a equipe. A gente agradece muito. Muito obrigado pelo atendimento. Gente, maravilhoso como sempre. E vamos continuar a maratona por pais, gente. É, continuem aí seguindo muito. E até o próximo vídeo. Que nós vamos gravar mais alguns por pais pra vocês. É, mais alguns aqui. Então vocês conferem tudo daqui. Um beijo no coração. Beijo. E valeu a nossa vida de cinema. Tamo junto. Valeu. Gratidão. E valeu a nossa vida. Obrigado.